Estes são os acordos da parceria público-privada Algarve Litoral, mantidos secretos até hoje. O Tribunal de Contas, numa auditoria aprovada em maio, denunciou que lhe foram ilegalmente sonegados, como os relativos a mais cinco parcerias público-privadas. Estes acordos não foram referenciados nesses contratos, nem sequer indicados como seus anexos. Também não foram juntos aos processos de segundo pedido de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Sérgio Monteiro, secretário de Estado das Obras Públicas, com a tutela das parcerias público-privadas, foi administrador do Banco de Investimentos da Caixa Geral de Depósitos. Nessa qualidade, assinou estes documentos. Afirma que só soube que tinham sido escondidos no Tribunal de Contas depois de os próprios juízes o terem denunciado. Tive conhecimento formal de que esta documentação não foi levada ao Tribunal de Contas através do relatório de auditoria 15-2012. O contrato da PPP ao Garve Litoral foi assinado em 20 de abril de 2009. As obras arrancaram logo, sem esperar pelo visto do Tribunal de Contas. Sete meses depois, a surpresa. Três juízes chumbavam o contrato, argumentando com várias violações à lei e com um prejuízo para o Estado de 140 milhões de euros, entre a primeira e a segunda fase do concurso público. As Estradas de Portugal argumentou que a subida de custos foi por causa do eclodir da crise mundial, que aumentou os juros bancários, e invocou o próprio Primeiro-Ministro na inauguração da obra. Não percamos mais tempo, porque isto é o momento realmente para o fazer. Porque esta é a melhor forma de combater a crise. Os juízes não aceitaram os argumentos. A crise internacional não é razão justificativa para violações de lei. Foi a seguir que se iniciou um complexo processo negocial, envolvendo as Estradas de Portugal, os concessionários privados e os bancos financiadores, com o objetivo de obter à segunda o visto do Tribunal de Contas. Foi aí também que entrou o atual Secretário de Estado, anunciando às outras partes as condições dos bancos para manterem o financiamento. Esta posição respeita regras de maioria de votos dos bancos, o que não significa unanimidade de posições entre eles. A obrigação de informar o Tribunal era das Estradas de Portugal. Almerindo Marques, presidente da época, remete a TVI para a posição da empresa em sede de contraditório. A EP esclarece de forma inequívoca que todos os encargos constam dos contratos enviados ao processo de visto. Os novos juízes da secção de auditoria, por unanimidade, decretaram que o Tribunal de Contas foi enganado e só por isso visou seis contratos com um prejuízo para o Estado de 705 milhões de euros. O relatório garante que se os juízes de visto tivessem conhecido os documentos agora revelados pela TVI, teriam chumbado as novas estradas, como aconteceu com o TGV. Este tribunal alerta para a falta de fundamentação legal destas compensações contingentes. Caso os respectivos pagamentos venham a ocorrer, podem constituir infrações financeiras puníveis. A TVI perguntou ao secretário de Estado se agora que está no governo vai impedir estes pagamentos. Ainda que as observações constantes do relatório de auditoria do Tribunal de Contas não sejam vinculativas, não podem certamente ser ignoradas pela EP, a qual deverá tê-las em conta na conduta que pretende adotar relativamente a estes pagamentos. A captura destes documentos, que a TVI obteve de fonte externa ao processo, foi um dos objetivos das buscas realizadas a vários ex-governantes e atuais e antigos administradores das estradas de Portugal. Já o revisor oficial de contas da empresa não foi alvo de buscas. Atenção do relatório de contas da empresa não foi alvo de buscas.